Vamos ver se dessa vez o pai acerta, hein? Uaaaa! Como é que vocês estão, minha família? Suave? Seja muito bem-vindo ao Carol Netinho Maia. Agora nós estamos diferenciados. Estamos com câmera, GoPro. Agora o país está completo. Se liga só. Chama a vinheta. Não tem. Vocês estão ligados que não tem vinheta. Hoje eu só vim daquele papo seguinte. Você tem um parceiro que não sabe comprar um carro direito? Fala pra mim. Não, fala que você é só eu. Eu duvido que na sua quebrada não tenha o Sidney Nelson. Você fala, Fiote, compra aquele carrinho ali que é o que vira, chão. Nós gostamos daqueles tipinhos ali. O cara quer pegar umas bombas, uma espaçonave que ninguém quer nem de graça. Mano, eu não posso citar o nome dos carros, eu acho. Porque às vezes é um seguidor que fala, Vote, Fiote, eu curto esse carro aí. Vote, fulano, esse carro aí é o meu, Fiote. Mano, outro dia eu fui falar da Suzuki S. Tinha vários seguidores aí que tem uma Suzuki S. Eu falei, Vote, eu nem fui denegrir. Eu só fui dar uma tumultuada, pá. Mas então, eu não sei se eu posso falar o nome dos carros, parça. Eu não sei. Conta, conta, sei lá, pá. Eu não sei. Vocês estão insistindo. Eu acho que eu vou falar. Mas é o seguinte. Você explica pro cara. Fala, Sid. Sidney Nelson. Ô, Sid... Ô, Titio. Vai deitar, hein? Tô gravando. Ô, Sid. Mano, vem cá. Deixa eu falar pra você. Se é pra pegar moto, pega uma titãzinha. Bo... Hum, breca tudo. Vou pegar um foguetão, pega uma meota. Num tempo a meota, pega uma falco. Até uma XRE é legal, nego. Não é uma falco, mas... Entendeu? Dá umas dicas. Mas o cara quer ir lá e quer pegar o quê? A Suzuki S. Tem um truta meu. Mano, ele é tão parceiro meu. Ele não perde um vídeo meu. Mas, mano, ele comprou uma intruder. Agora, fala pra mim o que o cara vai arrumar com uma intruder, mano. O que o cara quer, mano? A intruder, mano. Ela não é uma Harley. Ela não é uma Titã. Ela é uma intruder. Ela tem o motor de uma Titã. Mas ela é nessa posição aqui. Você anda nela sentado. Pique o cadeirante, tá ligado? Não tem o porquê o cara da moto comprar uma intruder. Não tô querendo falar mal da moto. Não é isso. Tô falando dos caras da quebrada. Tô falando dos moleques da periferia. Quando a gente vai comprar, família, a gente tem que pensar. Na hora de comprar. Na hora de usufruir. Na hora de fazer mecânica. É, na hora de gastar. Na hora de vender. Tem que ver se o bagulho é comercial. E na hora de roubar a cena. Casmina. Vou te dar um exemplo. Tem uma mina gata, gata, gata. Que mora ali pra cima. Que eu tenho certeza. Que ela gosta de uma quadrada. Porque sempre eu via no Facebook dela. A foto de uma quadrada na capa. Então a mina paga um pau pra uma quadradinha. Seja uma quadrada. Seja uma Tio Day. Ela adora uma quadrada. Então eu já sei. Qualquer dia eu estiver passando a rua dela com uma quadradinha. Se palma 8, 8, vermelhinha. Hã? Os retrovisores em quadradinho. Você já viu? Ela vai falar assim. Oi, nego. Sumiu, hein, fiote. A mina é gata e curtiu a quadrada. Eu já sei que com ela a quadrada dá certo. Se pauta a quadrada também. Porque ela é balanqueira, João. Mandou a Fênix aqui nas costas. Aí, nego. Aqui é a Lerquina. Chegar com as quadradas. Tá ligado? Tanto a quadrada quanto a bom. Vai roubar a cena com ela. Tem uma outra ali. Que ela botou uma foto do A150. Lá na foto de capa. Uma A150. Com a tampa do motor pintadinha de prato explosivo. Tá ligado? Os parafusinhos tudo cromados. A raiaçãozinha toda cromada. Tá ligado? Eu já sei o que. Chegou com a A150. Ó. Pega a cremosa ali. Que ela curtia A150. Vou falar pra você. Tem uma vizinha minha aqui que ela curtia A99. O ex-namorado dela tinha A99. Então ele vinha com a A99. Ela na garupa. Tinha várias vezes que a moto ficava com ela. Vocês conhecem essas minas que raptam? As minas sequestram a moto do namorado. Tá ligado? É um bagulho também que é de se falar. A mina andou a pé a vida inteira. Andou a pé. Foi pro fazer compra lá no centro. Foi pro trabalho a pé. Foi pro dentista a pé. Foi pra escola a pé. Ela começou a namorar um cara que tem moto. Ela não quer mais andar a pé. Ela esquece que ela tem uma bicicleta. Às vezes a mina é menor de idade. Tem uns 17 anos, uns 16. Ela joga a bicicleta de canto. Mô, leva eu ali. Mô, busca eu aqui. Ô, meu truta. Você não tá com moto, bebê. O seu namorado tem moto. Você não. Quando você tiver no rasante com ele, num fim de semana, fluxo no posto, avenida, quando o rolê voltar, você tá motorizado. Mas quando você não tá com ele, você tá a pé. Você tá de bicicleta. Você tá de busão. Assume o BO. Esse BO não é do cara. Mas não. É dom doco. Acho que o cara é chofer. Mô, me busca aqui. Mô, me leva ali. Ô, e aí? A menina ali era desse jeito. Vocês viram que o pai quase morreu aqui, né? A menina ali era desse jeito. Sequestrava a moto do fiotão, tá ligado? O mano tava no tramo, ela tava com a motinha dele. Então, do nada, ela tava aqui, três da tarde. Eu falava, vou, a gente vai chamar. A hora que eu olhava na ela, vinha no pan, ela vinha no cantinho da guia, a mina sabia dar. A mina vinha, timbre lá no pé. Na época, timbre lá no pé, você já se apaixonava pela minha. Uma calça, uma timbre lá no pé. E ela vinha, ban, 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 cantinho da guia. Pescoço entorcido aqui, ó, no samarino. Eu falava, aí, mano, a minha tem um estilo pra andar, hein? Tinha dia que ela ficava com o carro dele. Ele ia trabalhar, ela ficava com o carro dele. Chegava no obstáculo, o carro baixo, a mina aqui, ó. Jogava o bagulho de ladinho. Se pá, nem precisava. Mas pra fazer aquela média, aquela tá ligada, né? Aquela marra do carro baixo. Então, a menina sequestrava o bagulho e representava. Eu sei que se eu brecar ali com o carro embaixo, eu sei que se eu brecar ali com a 9, 9, Ela vai, pô, lembranças, memórias. Aí, nego, 9, 9, a mãe chora numa 9, 9. Porque o pai conhece a história do bagulho. E eu sei como chegar no carro. Tem mina que só curte meiota. Tem mina que você não vai pegar com a titã. Você não vai, mano, só curte meiota. A meiota pode ser emprestada. A meiota pode ser doada. A meiota pode ser de uma rifa. A meiota pode ser do banco. Ela quer saber de ver você numa meiota. A menina curte andar nos helicópteros. Não vai, você não vai conseguir. Igual a mina que curte golfe. Tem mina aí que curte golfe. Hã? Eu te falo, ah, não, é o golfe. Ela não gosta do netinho, ela não gosta do fulano do ciclano. Ela gosta do golfe. Tanto é que às vezes você sequestra a mina, na hora que ela entrar no carro e fala, Ai, que carro lindo. Meu sonho é ter um golfeão desse. Ela não tá no rolê por você. Ela tá no rolê pela nave. Tem várias, parça. Então é o seguinte, a molecada do bairro aí da periferia tem que aprender a comprar os bagulhos direito. Tem coisa que breca o rolê. Tem coisa que rouba a cena. Tem coisa que não. Igual a camanete. Se você pegar uma Ranger 97, se você vir com uma Ranger daquelas antiguinha, mano, você vir com uma Ranger sem escaneco, o bagulho vai brecar o rolê, parça. Porque nessa, tá ligado? É a história do bagulho. Assim como o Opalo, o Diplomato, o Chevette, um Gol Quadrado. Coisas que tem história, não é respeita. Agora como é que você vai querer colocar goela abaixo coisas que ainda não tem uma história? Coisa que eu não posso citar não é porque é goiada, parça. Mas você está ligado. Tem os carrinhos que viram comprar. Tem as botinhas que viram comprar. Então eu vim dar um recadinho pros caras. Compre os bagulhos direito. Você já vira aquela Max Hunter? Aquela botinha da Sandal? Você está ligado? Tem um parceiro nosso que o apelido dele é Alien. De alienígena. De tão feio que ele é. Tão feio que ele é. Tem problema ele ser feio? Não, ele é meu amigo e meu irmão. Estava comigo no rasante. Já abasteceu moto pra mim, pra nós por pião junto. Já deu trângulo no Chevette. O cara era como? Parceiro meu. Mas ele já era feio. É feio? Tudo bem. É trabalhador. Vai meter a cara na moto? Vai. Eu achei que ele ia pegar o quê? Uma quadradinha. Uma 99. Uma 125. Lembra aquela 2003 modelo 4? Aquela faixa pequenininha? O pai paga um pau. Uma 150. 150. Podia ser todas. Pra mim coisa linda. 150 a moto mais bonitinha que os caras fizeram. 2004 e em diante. Até 2008. Tô falando daquele modelo. Tinha vários bagulho que ele podia meter a cara e pegar. Eu não sei que raios que ele parou numa oficininha aí. O cara empurrou nele uma Max Hunter. Uma motinha da Sundau. E eu não sei se... Da Sundau. E eu não sei se era ela que quando ele dava certo ela ficava... Pi, 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 pi. Ô meu truta! É mentira! É uma piada! É uma piada na quebrada? Você tá louco? Como é que você vai comprar uma moto que na hora que você dá certo ela fica assim ó... Pi, pi, pi. Não existe! Você é feio. Você tá precisando roubar a cena casmina. Você tá precisando me acompanhar no meu pião, no meu jet, no meu rolê. Como você vem com uma moto que na hora que você dá certo vai... Pi, pi. Não dá, fi. Parece um caminhão com um negatarré. Não tem cabimento. Os caras têm que aprender a comprar a moto. Tem que aprender a comprar carro. Tá bom, tio? Deixa eu respirar. Igual a bicicleta. Na época da bicicleta o que ele não comprava? Ó, o cara comprou ali uma barra forte. Ó, comprou uma potir. Ó, comprou uma aspen na época. Ó, comprou uma supra. Mano, comprou uma galo. Foi evoluindo. Agora é o 029 da vida. Mas tinha cara que nessas épocas vinha com as bicicletas que não... Não arruma nada, velho. Não arruma nada. Igual o capacete. Tem o capacete ainda quebrado que nós usamos? Tem. O cara vai usar o quê? Um Taurus ali, um Samarino. Ó. Samarino pra Titã. Foi feito pra ela. Aí o cara pegou uma motinha mais pá. Pô, vou pegar um bagunzinha mais da hora. Vai investir num capacete porque pá. Aí ele vai pra pegar um Axis. Sei lá, o cara pega o LS2. O cara pega... Qual que é as fitas aí, mano? Norrisque. Norrisque. Eu não sei como é que fala direito. Pô, foi pro AGV. Pá, entendeu? Os caras vão evoluindo. Mas tem uns capacetes que não dá. Tem aqueles capacetes pique-formigão que não arruma nada. Tem uns capacetes pique-power ranger feio demais que não dá também. Tem aqueles capacetes igual o da Rokan, assim, que levanta primeiro o bagulho e depois levanta outro. Depois desce só uma bolha, assim, fica parecendo um bizurrão. Mano, você é louco, parça? O que você quer com aquele capacete que abre assim, parça? Os caras da Rokan estão trabalhando. Eles têm que ter a visão e abrir o capacete. Agora nós não. Então, você bota um capacete fechado ou pá, João. Quer botar até um abertinho? Bota. Mas bota um AGVzinho, capacete com estilo. O Norrisque, né? No caso, o Norrisque. Bota uns axes aí bonitão, LS2. Mas, meu truta, tem que ter uma noção na hora de comprar o capacete também. Fala que você não colheu aquela mina de bizinha que você falou, nossa, que tchutchu. Uhul! Estamos nessas caras ou não? Uma mina gata, de bizinha. Você vem olhando o pezinho dela e você fala, hum, tatuou uma borboletinha. Ela vem na bizinha jogando marcha, pá, pá. Sabe andar de bizinha, tem o estilo. A bizinha como? Nos trinque. Se param abismais. Roda de liga. Hã? Um freio a disco e você fala, ai, papai, me dê, papai. A hora que você olha na cabeça dela no cocão, logo um capacete feio. Não dá! A menina pode ser linda. Se ela tiver com um capacete feio. Mano, tinha uma mina ali. Ela tinha um cabelo que ela travava, fazia pique um coque. Aí ela vinha com o capacete aberto e ela não queria desmanchar o cabelo dela. Então o coque dela já ficava pro alto. Ela botava o capacete assim, mais pra cima ainda, o capacete aberto. Ela ficava parecendo a formiga atômica já. Na hora que ela virava com a maltinha dela, pé, e a dela não era na bizinha, era uma burgma. Tá ligado? Ô, jet ski do asfalto! Na hora que eu via de longe a burgma. Pé, é, 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 é. Na hora que ela virava. O coque aqui, o capacete por cima, redondão, parecendo um cogumelo. Eu falava, não dá! Rouba a brisa. A mina é gata, mas desejava. Mas na hora que não ia vir, o capacete falava, não, deixa quieto. Valeu, cogumelo! É nóis, barulho! Não dá! Então, meninas, vai aprender a comprar um capacetinho bonitão. E vocês, meus parceiros, vai aprender a comprar umas motos da hora e uns carros da hora. Não é preço, é a visão. É o estilo, tá ligado? Mesma fita, João. Igual você vai comprar a camiseta. Tem 10 reais pra comprar a camiseta. Compre a camiseta lisa, sem estampa, paga 10zão. Não vai me pagar 15 reais na camiseta que tem um zíper aqui, ou que tem um cadarço aqui. Cadarço é pra tênis. Os caras compram a camiseta com cadarço aqui, ó. Um vezinho. Ah, mano, não dá, né, piote? Tamo junto, família. Vim só trazer esses papos hoje. Vai deixando o like. Vai deixando o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho. Apagou. Tem outros vídeos no canal. Você pode estar vendo os outros vídeos no canal. Interessados nas nossas camisetas. Link tá na descrição. Junto que a camiseta vai o copo e os adesivos. O preço diferenciado. Diferenciado na camiseta. Firmeza? Vai copo, os adesivos, camiseta. O produto é top. Hoje nós mandamos pro Rio de Janeiro. Mandamos pra Jaú aqui em São Paulo. Mandamos pra outra cidade também. Mandamos pra Rio Grande do Sul. Tá indo bastante pra lá. Tamo junto, família. O pai tá rouco. O pai tá cansadão. Mas o pai tá feliz. Vamos vibrar gratidão. Vamos fazer o bagulho acontecer. E lembre-se. Antes de reclamar. Não é só você que tem problema. Todo mundo tem problema e muito problema. Todo mundo tá com muito BO. Todo mundo tá cheio de problema. Não é só você. Às vezes você tá com problema querendo desistir e largar os pontos. Tem um cara com problema pior que o seu. Botando fé que vai resolver. Então bora vibrar positivo. Família. Deixa o like, o seu comentário. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tem outros vídeos no canal. E eu tô gravando um monte de vídeo lá no Instagram. Lá no Rios. Lá no IGTV também no Instagram. Lá no TikTok. Né, tio Maia. Lá no Instagram. Né, tio com dois O. Né, tio Maia. E tamo junto, família. Só agradece. Obrigado a você que tá aqui. Lembrando que. Se você quiser fortalecer, não custa nada. Participa aqui. Interage comigo. Deixa o like, o seu comentário. E pra fortalecer, salva o link aí e manda pros amigos. Aí já viu, né, tio Maia? Nunca li. O bicho é tonto. Vai vendo. Brabo. Receba. Tamo junto, família. É nóis. Se parece é feliz e nem sabe. Se reclamar, só agradece. Aí, nego, mano. Seu louco é nóis.